E aí Agora vou render um bocadinho Agora se você quiser rua ela tá na frente aqui Porra, não? Travado? O que é isso aí? Quem é o peixe? O peixe é meu Essa esquina de vocês aí Que pedorei Eita, vindo aí Tá pro titio? Nossa, mas vem Oi meu, a gente começa a tremer agora Olha que aquele caminhão vai ali Vamos subir Olha isso que infelizinho Que aqui é a Ceara e manda lá Não tem pra ver que a Ceara e manda lá Num cintura não vai Um cintura não vai Que aqui é a Ceara? Não Lussara Não, Lussara e Parana O Gracias, melhor mudando É verdade que o Vale do São Paulo A pão de grande São Paulo Vamos voltar para render agora Para ser uma trava no Brasil As pessoas A CIDADE NO BRASIL Olha, tá! Aquele é um... Vamos ver a quente! Uhul! Olha! O que é que é? O que é que é que é? Tá certo e entra! Está vendo? Vai acabar um pneuzinho aí! Olha! O que foi o Lázaro? O que é isso aqui? Você está acima do clima de todos os carros? Né? Vê ali share Mar a ronde da bunkhe下面 Mar a ronde eu acho ri Você está acima do limite de velocidade Olha lá os outros pontos que estão vindo lá Então é o que está passando lá na frente É tranquilo Desde que tenha água, pegue aí, viu Deixa eu pegar água e ir Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você está acima do limite de velocidade Tira o pé, filho, deixa eu pegar a água Não, 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 não Não, 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 não oi? oi oi? oi 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 Eu tenho certeza que ele é antigo E passaram uma tinta, né? Porque a outra tinta é o que? Amarela É legal, daí é o que? Preta, né? Segue São Vicente, olha a viagem quente O que é isso? O que é isso? Está com um minuto, Alex, né? Ah? É porque eu te trajo e te vejo a câmera por aí Cara, vai ter uma porra na tonica aqui Porque os caras, bicho, os caras não estão nem aí Bicho, é um... Eu fico com tudo esse motorista, olha o cara aqui, bicho O cara mete a carreira, o cara nem sabe de medo O cara é grande, ele pensa que ele é o dono de tudo, cara Prensou o cara do carrinho ali Vai se ferrar um cara desse Eu tô postando sujo Queachando Ficando É eu vou postando a pesquisa Então eu consigo preenção pra todos os rios Para ver a beleza Olha, junto na volta aqui, olha Olha aí, junto na volta aqui